Essa foi a última vez que eu estive com minha família. Vou realizar um sonho. Estou saindo de Natal RN, tenho muitas conexões, mas eu vou resistir ao máximo que eu puder. Lá vou eu enfrentar essa jornada. Eu estava terminando a maravilhosa autobiografia da Rita Lee. Me conectei muito com o livro. Bom, chegando em Fortal, decidi pedir um Mac, mas não era qualquer um, tá? E aqui seu cheddar de despedida. Pra quem não sabe, em Portugal não é comercializado esse sanduíche. Essa sou eu, bem linda, gata garota, bem, sei lá, Bell Waldorf. Sempre me comunicando com meu namorado, falando sobre o livro. Sim, tudo se conectava com o livro. Até a parte em que a Rita estava em Fortaleza. Tirando foto das bagagens com medo dela ser extraviada. E finalmente estou indo para a Europa, Paris. Nesse momento eu estava mega nervosa. Eu tinha tomado remédio pra dormir, mas eu não consegui. Fui ouvir de atendimento, que às vezes é melhor que o remédio. Pra mim é, né? Depois troquei a playlist pra Taylor, me desconcentrei da música pra prestar atenção ao silêncio de todos dormindo. Era uma viagem que não parecia ter fim, o mod estava pensativo, sabe? Amo essas telas que dá pra ver fora do avião. Oi, Paris. Bonjour. No Nordeste essa temperatura é frio, tá? Mas estava calor. Muito calor. Indo pro meu local de embarque, precisei pegar um trem, mas estava tão ansiosa que nem registrei. Meu amor é meu Google Tradutor, sempre me ajudando mesmo longe. Chegou a hora mais temida, a tal da imigração. Passei e nem entendi na hora, não me fizeram perguntas, só carimbaram. Minha gente, eu quero um sol pra cada cabeça desse lugar, hein? Eu quero mijar. Uma longa conexão de 6 horas no verão europeu. Só conseguia pensar em chegar logo em Portugal. Uma longa conexão de 5 horas no verão. Deu tudo certo. Você precisa estar em cultura. O momento, você quer ir para melhorina. Você consegue. Uma longa conexão de 6 horas no verão. Se inscreva no canal.